Estamos de volta com o último bloco de entrevista com a vereadora eleita Agda Maiara. Vamos falar de Gima. Vamos lá. O SUV Coupé mais acessível do Brasil vai ser lançado aqui na Gima Centroim. E a data já está marcada. Dia 19. Já anota aí na sua agenda. Visita garantida aqui na Gima Centroim. Conhecer o novo Citroim Basalt. E o melhor de tudo, com um café da manhã especial te aguardando, você vai poder fazer o test drive e conhecer, além de se surpreender com tanta tecnologia. E o melhor de tudo, o novo Citroim Basalt, o SUV Coupé mais barato do Brasil, com versões a partir de R$ 96.990. Com certeza você vai visitar, fazer o test drive e já adquirir o seu zero quilômetro. Muito bem. Brasil, vamos lá. Vem para o Brasil super atacado. Preço baixo de verdade é aqui. Arroz soltinho, 5 quilos, R$ 27,95. Feijão carioca com buca, R$ 5,98. Macarrão de arroz, espaguete, R$ 500 gramas, R$ 2,99. Ovos branco, cartela, R$ 30 unidades, R$ 14,99. Cerveja sol, long neck, R$ 330 ml, R$ 4,39. Guaraná Antártica ou Pepsi cola, lata, R$ 350 ml, R$ 2,79. Brasil super atacado. Bom, Magda, essa pergunta eu não podia deixar de fora. A gente vai ver que você teve uma votação expressiva no garimpo. E a Carla enfrentava realmente uma rejeição devido ao ataque da oposição que centrou fogo no garimpo. A gente observava que ela encontrou muita dificuldade. Mas você manteve-se firme. Você chegava nas casas e pedia voto para você e para a Carla. Como é que você avaliou a recepção quando você falava da prefeita? A informação que eu tive lá, até no sábado, que eu tive lá, que disse que você foi ponta firme lá. Você não deixava de levar o nome da prefeita. Você estava preocupada com isso? Preocupada em reverter a sua situação no garimpo para a prefeita também? Isso faz parte da política, né? Tem região que vai bem e tem região que não vai bem. O que você sentiu na campanha lá? Ricardo, eu vou falar que não foi fácil. Você entrar nas casas e ver muitas falas que não era verídico. Porque eu estava dentro da gestão dela. Então, eu posso falar com prioridade, né? De tudo que a gente passou, viveu e o que fez. E, muitas das vezes, aquele famoso fake news. Funcionou muito bem lá no Garimpo Bom Futuro. Nenhum momento pensei em desistir de levar o nome dela. Porque os meus pais me ensinaram muito. A gente nunca dá um tapa para quem colheu você. E se eu estou hoje aqui, foi graças a oportunidades que surgiram. E uma dessas oportunidades foi a prefeita ter me convidado a participar da gestão dela para mostrar os nossos trabalhos. Eu sei que, para mim, valeria muito, que eu poderia ser muito batida por estar levando o nome dela, mas não ia ser diferente de forma alguma. Nenhum momento eu fiquei com medo. E fiz questão de entrar em casa, em casa. Fiz questão de conversar com a minha equipe e esclarecer. Perguntar por que a rejeição, por que não voltaria nela, né? A democracia, ela é livre. Cada um tem o seu... Deixei isso bem claro. Correto. Mas, quando a pessoa me falava algo que era verídico, eu sempre levava o que aconteceu de fato. E deixava a escolha. Mas, em todas as casas que a gente entrou, a gente sempre levou o 10 mil, Agda Maiara e o 44, Cala Redano. Porque não poderia ser diferente. Eu era do partido coligado a ela. Eu era secretária dela. Admiro ela como gestora pública. Então, se eu fosse oposição a ela, isso mostraria o meu caráter. E eu não sou esse. Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom lá no Garimpo. Não saiu ganhando lá, mas muitas pessoas mudaram o seu pensamento. O vice, André, foi lá também. Teve uma participação muito fundamental, onde teve três encontros lá. Que também levou suas propostas, também levou os pontamentos. E que fez a população, uma da grande parte, mudar e votar aí no 44. Você falou do vice. Eu vou até citar depois. Eu vou entrar nesse gancho. Mas, aumenta a responsabilidade sua junto ao Garimpo, né? Eu acho que para a prefeita, aquela que foi para conseguir a reeleição, é ter uma vereadora, uma pessoa que tem o contato direto com a população, que sabe dos anseios, para as informações chegarem até ela sem ruído. E falou, ó, Carla, tem que melhorar aqui, tem que apontar aqui, temos que fazer isso aqui. Eu acho que você caiu para eles como uma luva a sua eleição, porque você vai ter esse elo direto com a prefeita. Sim, Ricardo, foi até uma das falas nossas lá, né? A gente ganhando, e a prefeita da coligação ganhando, a gente consegue mostrar um trabalho melhor, né? A gente consegue mostrar realmente a necessidade, porque o que faltou lá no Garimpo Bom Futuro é realmente um representante que conhecesse, de fato, a necessidade dos moradores lá. Então, hoje, eles vão ter, sim, uma representante na Câmara, a gente aí, além da prefeita, que vai ouvir as nossas demandas, assim como eu fui secretária, em todo momento que a gente apresentou os projetos, que foi benefício para a população, e em nenhum momento ela vai negar. Eu tenho a mesma forma que a gente, levando os nossos projetos, levando as nossas necessidades lá no Garimpo Bom Futuro, ela vai fazer e realizar junto aí com a gente. Então, assim, hoje eu sou a ponte, né? E é o que precisava. Vai haver grandes mudanças aí. No Garimpo tem administrador, né? Tem um gerenciador. Claro que isso é um cargo de confiança da prefeita. Mas a população sempre tem um clamor lá. Tu acha que, eu vou ser transparente aqui, que o administrador seja do Garimpo, né? Eu acho que essa pauta de reivindicação vai ser a primeira sua com a prefeita. Não sei, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não, é de fato. E ela já também se comprometeu. Então, ela já deixou esse compromisso aí junto com o vice, que o administrador vai ser do Garimpo. Nada mais justo, né, Ricardo? De ser alguém do local que conhece realmente as necessidades. Então, ela já fez esse compromisso com a comunidade. Bom, falamos do vice. Você falou do André Rosseto. Eu acho que é uma pessoa fantástica. Eu como uma luva também o nome do André Rosseto, que é uma pessoa que tem muito diálogo, uma pessoa calma. E o atual vice, o Gabriel também, impressionante, né? Eu acho que os dois têm o mesmo perfil, né? Eu acho que foi uma escolha sábia da prefeita, o vice André Rosseto. E o Gabriel realmente, o atual vice, vai terminar o mandato realmente como uma pessoa... Bom, isso é o que eu tenho ouvido. É uma pessoa que é realmente leal, comprometida com a verdade, uma pessoa séria. Não sei a sua avaliação do atual vice e o que você espera do vice que foi eleito. É, o Gabriel, fantástico, né? A história de quatro anos deixa aí o delegado dele, né? Trabalhou muito nos projetos sociais, né? Foi um parceiro realmente da nossa prefeita Calarredano. E o André também, ao pouco que a gente teve esse convívio durante essa campanha, já deixou sua marca registrada. Eu sempre falo que não foi somente eu que fez essa mudança lá no Garimpo Bom Futuro, mas ele. Uma pessoa muito acessível, uma pessoa muito popular. Tanto que sábado ele estava lá, né? No Garimpo, comemorando. Então, almoçou com a população, abraçou. E as pessoas acham isso fantástico, né? Esse carisma, esse carinho dele pelo local. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo, vai dar certo. Tem um grande trabalho aí para trilhar durante esses quatro anos. Bom, agora começa uma nova eleição. Dizem que os bastidores estão pegando fogo já. Acabou a eleição. O Paulo deu risada lá. Acabou a eleição já para prefeito e vereador. Começa a eleição para o presidente da Câmara e a mesa diretora. Eu não sei, o Agra, se já teve conversas contigo, já apareceu candidatos, você já tem um posicionamento. Como está essa situação? Ricardo, realmente é uma nova eleição. Isso me assusta, né? E eu sempre fui muito... Eu sempre falo assim, as pessoas sempre me amaram conforme eu... Eu chego nos locais, conforme é nosso trabalho, essas coisas. E, ultimamente, ver minhas redes sociais de tanto desaforo, de tantas palavras maldosas, isso me assusta. Me assusta ver como tem pessoas maldosas, né? Eu não tomei nenhuma decisão. Estou vendo todos os cenários políticos. Porque uma coisa eu deixo firmado, Ricardo, eu não serei oposição. Eu não tenho tempo para ser oposição da administração. Porque eu vim aqui e fui eleita para mostrar meu trabalho, para fazer a diferença. Não serei uma vereadora somente de fiscalizar. Serei a vereadora que vai apontar os erros? Vai sim. Mas que trará soluções para o município de Ariquemes. Independente dos 11 que estão ali, a gente tem que trabalhar em pró de um único objetivo. O melhor para a população ariquemense. Então, assim, o que eu bati aqui, a entrevista, tudo. Eu fui da gestão. A gente teve oposições e sofremos muito. Muito trabalho nosso foi parado por questões opositoras. Então, uma coisa eu afirmo. Oposição eu não serei. Mas não tomei nenhuma decisão. Estou vendo o cenário político. É muito recente. É tudo muito recente. Muito novo para mim, Ricardo. Então, assim, passam milhões de situações na minha cabeça. Mas pode ter certeza. O que eu for decidir será o melhor para a população. Não para os 935, 965 pessoas que me elegeram. Porque agora eu não sou vereadora somente dessas pessoas. Mas de um conjunto todo de Ariquemes. Interessante isso. Agora, as redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes ela dita algumas coisas e ela mexe com o psicológico das pessoas. Tem pessoas que começam a bater, acusar, chegam a falar suposto, não sei o que. E as pessoas, muitas vezes, não compreendem a jogada. E já começam a ofender as pessoas. As pessoas xingar, acusar, entram na rede social e começam a falar coisas que cabem até processos. Mas muitas pessoas acabam não ligando para isso. E como é que se avaliou essa questão de... Você falou muito de fake news, né? Isso, muitas vezes, uma fake news pode acabar com a reputação de uma pessoa. E isso é preocupante, né? E você está sentindo isso agora, é isso? Estou, Ricardo. Não está sendo fácil. Mas enquanto estiverem batendo em mim, está tudo bem. Eu acho que quando a gente coloca o nome na disposição, não é verídico o que falam. Eu sei o do meu caráter, eu sei o dos meus princípios. Mas enquanto estiver me ofendendo, tudo bem. Eu só quero que não estenda isso para os meus. Para os meus eleitores. Não quero que estenda para a minha família, para os meus amigos. Porque isso é muito cruel. Eu tenho 27 anos, tenho um legado aí bacana, que eu deixei para trás e que vou deixar para o futuro. E espero que não aconteça, né? Mas já está acontecendo, igual você falou, muitas críticas, muitas palavras maldosas. Mas, assim, eu conheço o meu coração, conheço minhas situações. Então, assim, está tudo bem, quiserem me ofender. Não estou levando para o coração, porque eu conheço a minha pessoa. Só não gostaria que estendesse essas maldades para os meus. Por isso que eu falo, estou analisando, porque existem muitos cenários políticos a quais eu conheço, porque eu já não sou, por mais que é a primeira vez que eu estou como vereadora, mas não sou uma pessoa leiga no cenário político. Então, assim, a minha decisão tem que ser cautelosa. É interessante isso, Alisson, porque as pessoas ficam muito pensando que tem muita gente interessada ali que está visando já as eleições, as próximas eleições. Tem pessoas que querem pegar a presidência, não estou dizendo os vereadores, querem investir em alguém para pegar a presidência para ver se destrói a administração, para crescer também lá na frente. Então, é uma situação. É uma situação muito difícil, mas eu vi que você é muito tranquila, que Deus te dê sabedoria na escolha e também nas decisões. Bom, agora você dá uma refrescada. Teve uma reunião com a prefeita já ou não? Tive um bate-papo só parabenizando. A gente não sentou ainda. Não teve tempo, porque eu estou indo em casa, em casa, voltando, agradecendo. Por isso que eu falei, tudo muito recente, Ricardo. Então, assim, eu nem consegui chegar na casa de todos, mas aproveitando a oportunidade para você que está nos assistindo, que se eu não cheguei ainda na sua casa, eu vou chegar, porque eu quero fazer esse agradecimento pessoal. Porque quando eu fui pedir voto, foi pessoal, então é pessoal que eu quero agradecer. Então, chegarei. Mas a gente não teve a oportunidade ainda de se alinhar e pontuar algumas questões. Então, não conversamos. Você teve o contato direto com a população. Qual o clamor que você mais ouviu da população? A área que as pessoas reclamaram mais e que pediram uma atenção maior. Não sei se você teve um caso específico, ou foram vários pontos, que esse contato direto é importante. Você passa ouvindo. Olha, a prefeita tem que melhorar isso aqui, isso aqui. Você ouviu algumas sugestões? Aqui em Ariquemes, no Reduto de Ariquemes, nem muito, Ricardo. Para ser bem sincero, as pessoas só falavam para mim assim, a Águeda, espero que você retorne a nossa casa antes dos quatro anos. Não deixe para vir só em quatro, em quatro anos. E que, quando a gente precisar, seja a ponte que interliga o executivo e o legislativo. No Garimpa, a gente teve pedidos mais específicos do Reduto de lá, aonde que pedia para a gente não esquecer de ir lá, para a gente poder levar algumas infraestruturas que não tem lá. Mas muitos não são pelo executivo, muitos são federais, que eles anseiam há muito tempo. Um exemplo disso é a torre de telefone, mas isso não é mais competência do executivo e sim da federal. Mas que a gente estará, assim, eu sempre falei, eu não deixei promessas, mas que eu iria buscar, que eu iria atrás. Atrás de trazer soluções daquilo que eles clamaram. Mas o que mais eu vi quando eu fui em casa, em casa, é esse contato mesmo, que a gente não esquecesse, daqueles que nos colocou lá para representar. Muito bem. Quero agradecer a sua participação, o seu carinho. E deixo os microfones agora para você falar diretamente com todos os ariquemenses. Eu volto lá atrás naquela ponderação sua. Você não é mais a vereadora dos que votaram em você. Você é a vereadora dos munícipes de Ariquemes, dos que votaram e os que não votaram. A sua mensagem. Ricardo, primeiramente quero agradecer você e toda a sua equipe para nos proporcionar isso. Isso é muito gratificante ter uma televisão local onde a gente possa chegar na casa de todos. Porque é impossível hoje, como pessoa, a gente chegar em mais de 100 mil habitantes aqui em Ariquemes. E através do seu programa, Deus abençoe grandemente, que dê sabedoria para você e que nunca feche essas portas. Porque eu creio que Deus abre, ninguém fecha. Então, assim, meu voto para você, que Deus abençoe ainda mais o canal 35, Branca da Pesada. E para você, eleitores, não somente o meu eleitor, Agda Mayara, mas toda a Ariquemes, toda a população. Quero informar que essa pessoa que você está vendo, como eu andei toda a minha campanha falando, não serei uma vereadora somente de fiscalizar. Serei a vereadora que vai apontar os erros e vai trazer soluções. Porque eu acredito que a política é feita de conjuntos. Conjuntos do executivo, legislativo, conjunto para trazer melhoraria para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para os nossos setores. E quero deixar aqui aberto que estou à disposição para todos. Eu não farei restrições de nenhuma categoria, de ninguém. Não serei somente aqueles dos meus 965. Hoje eu sou a vereadora por Ariquemes, por vocês. Então, estamos à disposição de todos na casa. A partir de janeiro, estaremos lá na Câmara. Mas, até lá, precisar de algo que estiver à nossa disposição, pode entrar nas nossas redes sociais aí. Agda Maiara, que é A-G-U-I-D-A, não é de mudo. E mandar uma mensaginha. E pode ter certeza, o que estiver ao nosso alcance, gestão, políticas públicas, que a gente vai estar fazendo de maior forma possível. E eu sempre falo, usa a Fonsete, para quem não conhece os trabalhos, também acesse as redes sociais. E, assim como nós deixamos um legado, hoje, de atendendo mil crianças, a gente quer deixar uns legados, quer trazer para o município, tornar destaque no Brasil. Alguns projetos, que ao longo dessa caminhada aí, vocês vão ter o prazer de nos acompanhar algumas propostas. E pode ter certeza que a gente vai deixar a história, vai deixar a marca aqui em Ariquemes, com nossos projetos. Projetos esses que serão grandiosos para a população. E eu sempre falo, o meu compromisso é com a população. Muito obrigada. Muito bem, entrevistei a Agda Maiara. Realmente foi, ela foi comendo pelas beiradas, foi indo, foi indo, foi indo. E chegou. Eu já via comentários, tem uma pessoa crescendo, a Agda Maiara está crescendo muito. E a gente viu, assim, uma certa tranquilidade dela, uma paz também. Então está certo, que Deus te abençoe. Nós sabemos que a política não é fácil, não é fácil, ela é pesada. Então está certo, mas que Deus te abençoe, você e sua família. E vamos falar de? Vamos com o recado da Mega Modas. Ser mega vai além de se vestir bem. É ter alegria, para arrasar no sorriso e no look. É ter atitude, para ser quem você é. E brilhar por onde passar. É escolher o que você gosta. Sem se preocupar. É estar bem com o seu estilo. E se amar sempre. Porque se é moda, é Mega. Mega Modas, você é Mega sempre. A sua segurança e a segurança da sua família devem vir em primeiro lugar. Então faça a revisão constantemente do seu veículo. Nós da Giro Auto Center orientamos que a cada 10 mil km seja feito alinhamento do seu veículo, para que não haja desgaste desnecessário do seu pneu. Aqui na Giro Auto Center trabalhamos com pneu do aro 13 ao aro 20. Trabalhamos com alinhamento, balanceamento, troca de óleo, desempenho de roda. Venha nos fazer uma visita. Trabalhamos com bateria ELEAR, todos os tamanhos. Liga, nós entregamos, vamos no local e trocamos. Fazemos uma medição para ver se está correto, se o carro está carregando tudo certinho. E não cobramos taxa de entrega. Aqui na Giro Auto Center nós também temos diversas marcas e modelos de roda, de liga leve e de ferro, do aro 13 ao aro 20. Venha para a Giro Auto Center. Estamos localizados na Avenida Canaã, número 1395, áreas especiais. E nossos contatos estão aqui no Roda Pé. Vamos a um rápido intervalo e na sequência retornamos com mais informação.